Música Uricuri madurou e é sinal Que Arapuá já fez fé Catingueira furorou, lá no sertão vai cair Chuva grané Arapuá esperando Uricuri madurecer Catingueira furorando, sertanejo esperando Chover Lá no sertão quase ninguém tem estudo Um ou outro de lá aprendeu ler Mas tem homem capaz de fazer tudo doutor E antecipa o que vai acontecer Catingueira furora vai chover Andorinha furor vai ter verão Gavião se cantar é estiada Não vai ter boa safra no sertão Se o galo cantar fora de hora É mulher dando fora pode crer A cauan se canta perto de casa É a cor, é alguém que vai morrer São segredos que o sertanejo sabe Mas não teve o prazer de aprender É a cor, é alguém que vai morrer É a cor, é alguém que vai morrer É a cor, é alguém que vai morrer Lá, 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 lá Catingueira furora vai chover Andorinha furor vai ter verão Gavião se cantar é estiada Não vai ter boa safra no sertão Se o galo cantar fora de hora É mulher dando fora pode crer A cauan se canta perto de casa É a cor, é alguém que vai morrer São segredos que o sertanejo sabe Mas não teve o prazer de aprender ninguém Curicuri madurou E é sinal Que a Arapuá vai ter ver A comparação Obrigado.